E se você não conhece esse cantor, faz parte da cultura do Brasil também. Você vai ficar sabendo quem é ele hoje aqui no nosso quadro, por onde anda. E você que já conhece, vai poder matar a saudade das belas canções que foram cantadas na voz desse grande cantor. Você reconhece essa música, por exemplo? Solta o som, DJ! Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo O Marquinhos Moura, aquele rapaz que canta ainda nas rádios em todo o Brasil a música Meu Mel e Anjo Azul, que ficaram marcadas na época em que ele cantava. Ficou o auge naquele tempo, era uma música romântica, era uma música mais sociável. Hoje não, hoje o pessoal gosta mais. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas naquele tempo era música com letra, era música romântica, tinha todo o romantismo. O cantor cantar num programa de televisão, todo mundo se comportava. Hoje o pessoal não aplaude mais por aplaudir, vou mais é na gritaria mesmo, né? Hoje as coisas mudaram, a gente reconhece que o tempo muda, né? Mas por onde anda esse grande cantor que fez esse sucesso todo, ele tá afastado? Por onde é que ele anda? Se essa é a sua curiosidade, você vai ficar sabendo aqui no nosso canal, no canal no YouTube, tá bom? Mas antes, vamos rodar a vinheta do canal. Hoje o Marquinhos Moura canta, as músicas dele ainda rodam nas rádios de todo o Brasil. E você vai ficar sabendo aqui no nosso canal Por Onde Anda o cantor Marquinhos Moura, no quadro Por Onde Anda. Roda a vinheta, meu filho, vai! Marquinhos Moura Marquinhos Moura iniciou a sua carreira artística em Fortaleza, como ator protagonizando musicais como os Saltbancos e o Reino da Luminária na TV Ceará. Logo então, Marquinhos Moura foi convidado a participar como atração fixa no programa de televisão Augusto Borges, que era líder de audiência regional. Lá, interpretaria canções que eram sucesso na voz de Elis Regina, Milton Nascimento, Caetano Veloso e até mesmo Ney Mato Grosso. Ele se mudou para o Rio de Janeiro em 1980 e se consagrou com o sucesso Mil Mel nos anos de 1986. Em 1983, lançou um compacto que vendeu mais de 100 mil cópias. Foi o eleito melhor intérprete no Festival Lubrax. Frequentou o samba da Zona Norte Carioca, junto com outros artistas, como Jair Rodrigues e Dejavan. Teve apresentações nos programas de TV Cassino, do Chacrinha, e Globo de Ouro, da Rede Globo. Fez apresentações no Brasil e também nos Estados Unidos, além de alguns países da Ásia. Participou frequentemente de vários programas de televisão e atualmente reside em São Paulo e se apresenta no bar do Nelson Gonçalves. É a minha cara, é a minha cara, né Alex? Tem que ter a minha cara, tem que ter a minha ânima, né? Tua energia e muitos CDs, porque em casa é de cara que canta de música, não tem jeito, tem que ter música. Tem que ter. O sucesso Meu Mel, interpretado por Marquinhos Moura, é uma versão da música Music de FR David, da banda francesa Les Variations. Em entrevista, ele declarou que é homossexual. Marcos Antônio Sampaio Moura nasceu em Fortaleza, em 13 de junho de 1962. Mais conhecido como Marquinhos Moura, é um cantor brasileiro que fez grande sucesso na década de 1980. Tem que ter a minha cara, né Alex? Tem que ter a minha cara, tem que ter a minha ânima, né? Tua energia e muitos CDs, porque em casa é de cara que canta de música, não tem jeito, tem que ter música. Tem que ter. Você vê as DVDs, filmes, é... Um estudo. É a minha alegria. Muitas lembranças também. Muitas lembranças. Quando essa música Meu Mel chegou pra você, como é que foi? Você lembra desse dia? Você acha que nesse dia você sentiu que ali era um sucesso, que talvez a tua vida profissional ia tomar um boom diferente? Não, não, não senti não. Ela me foi apresentada pelo meu produtor, Paulo Debet, que também é autor de várias músicas que eu gravei, né? E assim, no primeiro momento eu achei meio boba ela. É, sério? É, eu achei meio boba. Eu não queria gravar não, aí ele, não, vamos lá, vai ficar bonita na sua voz. Vamos experimentar, né? Aham. Eu não esperava, mas foi o maior sucesso. Foi o Miso Jáguas ali, né? Foi o Miso Jáguas ali, né? Foi o Miso Jáguas, é verdade. Meu Mel, não diga Deus. Aí depois de Meu Mel, vem um outro sucesso do Marquinhos, porque esse também faz parte do imaginário de muita gente até hoje, que era o Anjo Azul. Anjo Azul. É? É. E essa música é linda. É linda, é linda, é linda, é muito bonita mesmo. É, foi feita pra, pra o filho de um amigo que morreu. Então por isso que ele fala aí, que estrela, né? Volte logo o Anjo Meu, então, é, todo mundo pensa que é uma música de amor, mas... E não há, que legal essa história. Se encaixa, né? Tá. Mas não é. É o próprio Marquinhos Moura quem cuida de tudo. Um homem que no passado conheceu todos os benefícios da fama, mas que nas voltas que a vida dá, precisou se adaptar à nova realidade. Os velhos sonhos que passaram. Muitos discos vendidos, figura fácil em praticamente todos os programas de TV daquela época, mas o sucesso começou a sumir. Por quê, hein? Eu já tava me desentendendo muito com as pessoas que trabalhavam comigo, né? Por quê? Conflitos de opiniões, né? Enfim. Você culpava essas pessoas porque o sucesso era menor? De alguma forma, eu as culpo sim. É. De alguma forma, eu as culpo sim, porque queriam estar sempre repetindo o sucesso do anterior, né? Isso não existe. Eu acho que você tem que partir pra outras coisas. Eu tive perdas também. Eu perdi a minha avó, que era uma pessoa, que foi a pessoa mais importante na minha vida, né? A minha mãe, mas a minha avó foi quem me criou, foi quem me impulsionou a ser cantor, né? Foi ela que brigou por isso. A minha mãe nunca brigou por isso, mas a minha avó brigou. Então, eu perdi. Quando eu perdi a minha avó, eu fiquei muito abalado. Lógico. Eu nunca esqueço. Então, eu fui tendo essas perdas todas e chegou uma hora que a cabeça não aguentou, o corpo também não. E aí, eu fiquei com síndrome de pânico. Hoje em dia, a saúde do cantor, que encantava as fãs com seu rosto angelical e voz doce, está sob controle. A vida que Marquinhos leva atualmente é modesta, como a de muitos brasileiros. Para ele, não falta o básico e o cantor sempre tem um sorriso no rosto. Olha, a síndrome de pânico, ela é uma doença terrível. Só quem sabe é quem teve. Mas ela é redentora. Ela te traz de volta a vida de uma outra forma, sabe? Então, eu agradeço até a Deus ter tido isso. É um renascimento. Um renascimento. Muito bem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mais uma vez, eu falo para vocês, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que é muito importante a sua inscrição. E mais do que isso, né? Mais do que isso, você acionar a notificação na opção Todas, para toda vez que subir vídeo novo aqui no canal, você ser avisado imediatamente. Porque o YouTube é assim. Ele vai avisando pouco a pouco. Depende muito do público, né? Mas se você for um inscrito que tiver as notificações ativadas, assim que subir o vídeo, você recebe instantaneamente aí no seu celular a notificação de que tem vídeo novo aqui no canal. Aqui é uma mistura de tudo. Tem entretenimento, tem vídeo sobre equipamentos, tem culinária, tem humor. Tem de tudo um pouco para você, tá? E já, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para a gente, para o YouTube entender que o assunto é relevante e jogar a gente aí no meio dos médios canais aí para a gente crescer, se Deus quiser. Aqui é o seu amigo Osnilmar, qualquer coisa, estamos nas redes sociais, aqui na descrição do vídeo, tá? Obrigado pelo carinho de todos, fiquem com Deus. O quadro Por Onde Anda volta depois, trazendo a história de mais um grande cantor, seja ele internacional ou nacional e por onde ele anda. Muito obrigado pelo carinho, se cuida, hein? Se cuida, se cuida da sua família também, tá bom? Para que logo, logo essa pandemia possa ir embora e que a gente possa pelo menos voltar ou tentar voltar à normalidade. Tchau, tchau!